A TopMotos RJ tem planos em até 36 vezes nos cartões de crédito com excelentes taxas, financiamento em até 48 meses e à vista rola aquele desconto com a equipe TopMotos. Entregamos em todo o estado do Rio de Janeiro, primeira revisão gratuita e as demais para clientes TopMotos, o preço é diferenciado. Inscrito com o sininho ativado, Bill Motoka tem ainda de 15 a 20% de desconto nas peças e serviços. TopMotos RJ, o melhor pós-venda dafra no Rio de Janeiro, todos os contatos na descrição. Olá Motokas, tem lançamento chegando no Brasil, tem moto confirmada para o Brasil e é no segmento custom, segmento bastante carente, tá? Então, vamos dar esse confere nesse novo lançamento, nessa nova moto a partir de agora. Mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito com o sininho ativado, ganha descontão na contratação do seu seguro Suhai, o link está aqui embaixo na descrição, fala com o André. Informações do site motu.com.br, sempre, sempre em cima do lance, o Motu é um dos grandes sites aí do momento em relação à notícia, né? Então, bora dar um confere a partir de agora nessa super informação, nessa super novidade. BMW, confirma para o Brasil, modelo bonito, hein, gente? Modelo bacana. Nova, BMW R18. E essa moto chega ainda em 2022 para fazer frente a Harley, para brigar bonito com o Harley Davidson. Então, gente, é segmento premium, é segmento para quem tem aquela grana sobrando no bolso, mas é lançamento no Brasil. E se é lançamento, tá na tela do canal Vim Motoka para você dar esse confere, vamos lá? Moto com motor boxer, dois cilindros, 1.800 centímetros cúbicos, caramba, que moto é essa, hein? 91 cavalinhos de potência, galera. Moto lindona, com freio a disco duplo na dianteira, temos aí iluminação em LED, temos bolha, alforges laterais, essa é a versão mais completa, se não me engano. Está aparecendo na tela com esse longo escapamento cromado, bacana, hein? Confirmação feita hoje, no dia 4 de julho, de acordo com o site Motu, após longa espera, né? Então, essa moto chega ao Brasil ainda em 2022, motorzão de 1.800 centímetros cúbicos de cilindrada, 4 válvulas, tem ainda bloco e transmissão feitos de alumínio, componente de alumínio polido à mão e sistema de arrefecimento a ar e óleo. Motorzão de 91 cavalos a 4.750 RPM e o torque na faixa de 158 Nm, galera. Esse torque todo se dá na faixa de 3.000 RPM. Convertendo aí para quilograma força meta, assim, de cabeça, na faixa de 16 quilos de torque, aproximadamente. Se eu errei, você me corrija e comente aqui embaixo, tá? Painel da moto analógico e digital, um painel bem clássico, bem bonito. Muito cromo nessa moto, né, gente? Muitas partes cromadas, então é bem bacana. Agora os equipamentos, questão do preço, questão da configuração final BMW não informou ainda. Por ora, os caras confirmaram a moto e disseram que temos ainda outras versões. Modelos aí mais simples com uma pegada mais naked, né? Puxada minimalista. Temos ainda a R18B com as malas rígidas e uma grande asa de proteção dianteira. E a R18 transcontinental com aquela carenagem dianteira ainda maior e três malas na traseira. A top de linha das R18. Bacana, hein? Essa moto, gente, é uma moto alemã, né, BMW raiz com eixo cardan. Então, diferencial na transmissão, parada bacana. O eixo cardan, ele agrada bastante a turma que curte estrada. Moto que chega na faixa de 180 km por hora e um consumo interessante, gente. Apesar desse motorzão aí, são 17,85 km por litro. É pouca coisa não, hein? Moto tem um consumo aí mais interessante até do que um carro ponto zero às vezes. As rodas têm 16 polegadas, raiadas ou de liga, suspensão telescópica com 120 mm na dianteira e na traseira o braço oscilante com 90 mm de curso. ABS integral, disco duplo na dianteira com 300 mm e o monodisco na traseira com 300 mm. Tanque da moto com 16 litros, então fazendo aí 17, 18, uma autonomia bacana. E essa é a nova BMW, modelo R18 chegando ao Brasil ainda em 2022 pra brigar. Bonito, bonito, bonito nessa categoria custom pra galera mais endinheirada, né, gente? Mas é lançamento, tá na tela do canal Bilmotoka pra gente dar isso. Confere se você curtiu, se você gostou. Mãozinha pra cima, faz a inscrição no canal. Por aqui, cê sabe, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Segue o jogo, volto daqui a pouquinho com mais novidade. E a gente se fala. Beijo grande. Beijo do Bil. Beijo do Bil.